Olá! Oi, gente! Tudo bom com vocês, meus amores? Eu espero muito que vocês estejam bem. Bom, meus amores, eu estou aqui. Sala do Baradá. Ó, pra eu poder estar gravando pra vocês o vídeo do Se Arrume Comigo Praia. Enfim, gente, eu estou um pouco atrasada, como sempre. Então, eu espero muito que vocês gostem, gente. Porque a situação aqui tá drástica, viu? Mas, enfim, bora se arrumar comigo e bora lá. Gente, primeiro bora tomar um banho, né? Porque, pelo amor de Deus... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Uou, gente! Saí do banho aí. Tá quase que vaso nudes aqui. Gente, saí do banho. Agora eu vou colocar a roupinha. Vou mostrar pra vocês que roupinha que eu vou colocar. Eu vou estar colocando essa minha calça aqui, gente, que já tá virando minha segunda pele. E essa blusinha aqui eu vou fazer como o top faixa, sabe? Que fica desse jeito assim no corpo, entendeu? E eu vou pegar, eu acho que aquele alça tá ali. Tcharam, gente, apareci com outra roupa aqui porque aquela blusa não tinha ficado legal. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Ai, me feio. Bom, gente, coloquei aqui. Pronto. Eu vou ter que me maquiar dentro do carro e amar meu cabelo também dentro do carro. Mas agora eu vou comer. Gente, eu vou pegar algumas maquiagens aqui pra me maquiar. Ignora a bagunça dessa putinha, gente. Pelo amor de Deus. Vou pegar aqui algumas coisas pra fazer maquiagem no carro. Gente, coloquei tudo nessa bolsinha aqui. Agora eu vou sair, né? Vou levar e vou me maquiar dentro do carro. Bora que eu vou mostrar pra vocês. Ai, deixa eu pegar também o meu creme. Nossa, é uma... O piloto vai descendo a nossa esquina no carro. Hoje é La Chara. Ah, eu esqueci, foi o cartão. Peraí. Rebolando. Sem sentimento. Não vou me apegar. Não vou me apegar. Pronto, gente. Terminei aqui. Meu cabelo, minha maquiagem, tudo dentro do carro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreva no canal. E é isso. Um beijo. Fui. Fechou.